Música Pois é, senhoras e senhores, essa plataforma tá cada vez melhor, né? Bom, senhoras e senhores, antes de partirmos pro vídeo de hoje, eu tenho um rápido aviso aqui pra vocês Que eu tenho certeza que algumas pessoas aqui do canal que já me acompanham há algum tempo vão gostar bastante E provavelmente já sabem do que se trata Eu acho que não é segredo pra ninguém aí que o YouTube ama meter o louco pra caramba, né? Com toda essa onda de strikes aleatórios por questão de 2 segundos de um uso de música que você usou em 2014 Até mesmo a retirada de dislike, parece que o YouTube tá cada vez mais cagando pros criadores de conteúdo, tá ligado? E são exatamente nesses momentos que eu acabo pensando num plano B Mas aonde que eu vou colocar tal vídeo se no YouTube deu ruim? Literalmente aconteceu um caso onde eu postei uma série de vídeos aqui e eu recebi quase dois strikes, tá ligado? Simplesmente porque os vídeos eram de memes É simplesmente ridículo E pra vocês aí que me acompanham há pouco tempo e ainda não sabem Eu tenho um canal numa outra plataforma que, no caso, é a COS TV Que é uma plataforma de vídeos com uma pegada bem parecida com o YouTube Que eu também já tenho um histórico de longa data com essa plataforma Se você, inclusive, entrar no meu canal, você vai ver que tem diversos vídeos meus postados lá E também, em alguns outros casos, vídeos que foram postados no YouTube Mas que me deram problema, como esses vídeos de memes que eu falei pra vocês Pois bem, tá tudo na COS TV Firme e forte até hoje no ar E nunca deu problema simplesmente por qualquer besteira da plataforma Então, diferente do YouTube, lá eu sinto que eu posso ser muito mais liberal em relação ao meu conteúdo E é o tipo de coisa que eu trago lá Eu posso postar um conteúdo lá sem medo de tomar strikes, sem medo de tomar flag Sem medo de dar um monte de problema aleatório Que muitas vezes não é nem culpa do criador de conteúdo Então, eu posso ficar tranquilo postando meu conteúdo lá E é exatamente por isso que eu estou voltando a postar lá agora Ou seja, senhoras e senhores, os meus vídeos serão postados não somente aqui no YouTube Mas também lá na COS TV, tá bom? Então, se você ainda não tem uma conta lá Vai lá conhecer a plataforma Tem diversos recursos lá novos, bem bacanas Como, por exemplo, a possibilidade de você ganhar dinheiro assistindo vídeos E também, é claro, nesse meio tempo, ajudar um criador de conteúdo É literalmente uma troca Onde você ajuda o criador e você é ajudado também e recompensado por isso Você pode colher diversas recompensas Assistir e postar o tipo de conteúdo que você quiser Então, corre lá Acompanhe o meu canal Que eu estou deixando aqui embaixo no link da descrição E também no comentário fixado E eu espero que vocês gostem Especialmente do conteúdo exclusivo que eu tenho lá na plataforma, tá bom? Então, vai dar uma conferida Eu tenho certeza que você não vai se arrepender E a gente se vê lá na COS TV Beleza? Mas, enfim, senhoras e senhores Se preparem aí Porque eu estou prestes a trazer pra vocês aqui Um dos mods mais à luz Isso aqui estava aqui antes? Bom, enfim, senhoras e senhores Estou prestes a trazer pra vocês Um dos mods mais alucinantes e lindos Que eu já vi aqui na minha frente Que, no caso, é o Sunday Night Spooking Um game aí feito pelo mesmo criador do mod do Pico lá Que, no caso, é o Friday Night Shooting E que, inclusive, se passa no mesmo universo daquele mod Muitos de vocês aí me indicaram esse mod Falando que é um dos mods mais lindos aí Com algumas das músicas mais bacanas já vistos, tá ligado? E também com o diálogo e tudo mais Bem bacana E eu estou prestes a ver aqui, junto com vocês Se isso de fato é verdade E eu espero que seja Porque senão eu vou ser uma pessoa muito menos feliz do que eu sou agora Enfim, senhoras e senhores Sem mais enrolação Então vamos partir direto pro que interessa, tá bom? Então já deixa um like nesse vídeo Se inscreve no canal se você não está inscrito Pra não perder nenhuma novidade São vistos os dias Sobre tudo e mais um pouco Especialmente sobre Friday Night Funkin' Tá? Então Dito isso Preparem aí as suas fantasias E vamos partir direto Pro que interessa Bom, senhoras e senhores Já começamos aqui então Com o pé direito aí Com o aviso na nossa frente Já nos notificando que temos luzes piscantes e fortes Aqui nesse mod, tá? Então se você tem sensibilidade a esse tipo de coisa Repensa Antes de ver esse vídeo aqui, tá bom? Então Sem mais enrolação Vamos logo partir pro que interessa Eu achei muito engraçado Que o jogo dentro da pasta Se chama Sunday Night Cheating Tá ligado? É muito bom, velho Mas enfim Ó Cara, olha o visual Olha o look disso aqui Que absurdo, tá ligado? Claramente a pessoa que fez isso aqui Fez direto pro Halloween, tá ligado? Se bem que eu sei que uma semana Lançou um pouco de tempo depois Do Halloween, tá ligado? Mas enfim Sunday Night Booking, senhoras e senhores Já tá com aquela identidade bacana Lá com um cemitério lindo de fundo Tomara que isso aqui seja assustador E bote minhas cuecas pra correr, tá ligado? Mas enfim Olha que arte mais linda de fundo Admirem Essa girlfriend Sei que não dá pra ver muito bem ela aqui Mas eu já vi como é que ela tá E olha Linda de morrer, senhoras e senhores Vocês vão parar um minuto pra admirar A girlfriend nesse mod, tá? Então vamos começar aqui com o Story Mode E vamos pro... Cheating em Pupin Que porra é essa, velho? Eu definitivamente vou no tutorial, tá ligado? Mas enfim Bom, temos aqui duas semanas no caso aqui Que esse mod já tem duas semanas completas Que é a Kit Kat É a primeira música No caso aqui a gente vai enfrentar a Nenê Né? Que é aquela personagem lá do jogo do Pico E do mod também do Pico, né? Que é a amiga dele lá que gosta de... Da Sayori É isso que eu posso falar, tá ligado? A segunda música é Glamour Puss Que é tipo, sei lá Gata glamorosa Alguma coisa assim E a terceira é Webkins.com Webkins.com, tá ligado? E Kit Kat não é aquele chocolate Que vocês tanto gostam não, tá ligado? What the cat doing É o nome da semana E a segunda semana É a semana da mãe Monster Fucker Já... Já... É Tem palavrão, gente Faz parte, né? Fazer o quê? O nome da primeira música aqui é Milkers Que no caso Eu não faço ideia do que seja Eu só tenho leves ideias aqui Tô especulando talvez o que seja O que essa música quer dizer O nome da segunda é Freaky Friday Que inclusive é o nome de um filme Que eu gosto bastante da Disney, né? Sexta-feira muito louca E a terceira é Beaches Brew Interessante Eu não sei o que significa a terceira Mas eu vou começar com o tutorial Que é shit e cagando e cagando, velho Vamos lá, então Vamos ver como vai ser essa parada, velho Acho que vai ser interessante 3, 2, 1 Admi... Que porra é essa no fundo? Ah, vai tomar no seu cu Tava o Peter Griffin ali Do Family Guy de fundo Eu nem posso admirar a namorada Mas a gente vai admirar depois agora Vamos lá Depois agora é foda, né? Enfim Vocês me entenderam, foda-se Ok Oh! 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 Ai! Ai! Tô tendo uma crise de fanservice Meu Deus do céu Que maravilhoso Efeito sonoro Do Kingdom Hearts Senhoras e senhores Kingdom Hearts 2 Já identifiquei Já amei Meu mod favoritos Só por essa referência Tá? Efeito sonoro Do Kingdom Hearts 2 Eu amo esse efeito sonoro Eu amo esse efeito sonoro Então vamos lá Tá babando o boyfriend Tá saindo uma porra Do pedaço da língua Eu sei que é baba Tô zoando Então vamos lá Ó, essa é a nene No católico Ela tá vestida de gato E tá uma gata, né? Diga-se de passagem O quê? Mas que porra que é você? Bip Ski Você acha que eu me lembro De qualquer pessoa aí Da escola? Ah, é verdade Porque meio que Se eu não me engano Acho que é nesse mod Que canonicamente O boyfriend e a girlfriend Estavam na mesma escola Ah não Acho que era no soft, né? Era no soft Eu tô confundindo as coisas Tá ligado? Inclusive saiu um mod Da Skysoft Que eu vou trazer pra vocês Depois Tá bem bacana Você quer doce? Eu digo Claro, tudo bem Tudo bem Bip Mas você vai ter que me ganhar Numa batalha de cantoria Pra pegar Isso sempre acontece Até vou aprender a falar Mano Olha que Oxi Vai mear pra lá Filha da puta Nossa, eu gostei Que ela tem uns brincos De abóbora Tá ligado? Cara, olha esse cenário Que coisa mais linda Abóbora ali atrás Com aquela carinha Daquele sorrisinho Vem Vamos lá, vai Vamos botar pra foder Cara, olha os sprays Mano Na moral A identidade visual De todo esse mod Tá maravilhoso Eu achei engraçado Que a girlfriend Tá de anjo E a gente tá de demônio Tá ligado? Meio irônico isso, né? Meio irônico Prazer o mínimo Né, senhoras e senhores? Vamos lá Cara, tá muito lindo Esse mod, velho Tá muito bonito, cara Essa girlfriend aí Tá de... Tá de... Tá de roubar O que os corações A senhora, senhoras e senhores Ela tá muito linda Nesse mod Puta que pariu Tá muito bem desenhada E com uma física Muito bem Diga-se de passagem Oh, shit Erre a nota Isso aqui dá a ser trouxa Chora mais, gatinha Chora mais Dança, gatinha Dança Cara, eu adorei Esse visual do boyfriend Tá muito legal E agora De repente Ele é um corpo Ele é um corpo Com pernas e braços Tá ligado? Ele não é um corpinho Só com os pés Tá ligado? Ele tem um corpo agora Tá lindo de morrer Isso aqui, velho Cara, muito, muito foda O tamanho desse salto Da namorada Marca a cabeça dela, porra E a segunda música Começa em mais nem menos, né Acho que a história básica Já foi falada, né Tem que me ganhar numa batalha Batalha de três músicas Foda-se Miau, caralho Será que tem animação De morte diferente? Vamos ver aqui Cara, ó Tem uns espíritos Ali atrás, mano Na igrejinha, velho Fudeu, fudeu, meu nobre Música muito fofa, velho Ah, que legal A animação dela pra baixo É uma baixada que nem um gato, velho Eu não vou ver a animação De Game Over agora Porque senão vai demorar muito Pra chegar nesse ponto Eu vou ver na próxima Olha, até o detalhe Dos dedos dele, mano Tá muito bem feio Cara, na moral O artista desse mod aqui, velho A galera responsável Por esse mod É muito bom E pelo mod do Pico também Tá bom Vocês são foda pra caralho Só queria falar isso, mano Vocês são Pica pra caralho Vocês são Pica Mais Pica que o Pico O nome dele é literalmente Pica Só que masculino De Pica É Pico E é o que ele gosta Delícia Tô brincando Na verdade não tô brincando não, né Canonicamente, foda-se Oxi, deixa eu não vir minhas notas Achei que era só dela As músicas estão curtinhas Mas tá muito bacana Olha os coraçãozinhos Vem saindo A namorada só está o Kiana Esperando pra virar o demônio Mano, esse aqui pra mim Poderia ser Estar tipo no mod do Pico Tá ligado? Uma semana diferente No mod do Pico Ia ser muito foda Tá ligado? Mexa com seus mods, meu nobre Bota em um só, velho Faz um pacotão pra nós Hã? Hã? Um pacotão bem grandão Assim, tá ligado? Três quilates, mano Ia ser foda, hein? Ah, agora tem que acontecer, né? Porra! Ah, tudo bem, então Loh vai se foder Pega a porra do doce Ah, eu achei que você ia me dar o doce Achei que você ia me dar o doce Eu ia cantar outra música Mas tudo bem Vamos lá Outro ronzinho Vai chover Vai chover pra caralho Eu achei que a gente tava numa festa Fantasia, né? Tá, acho que agora eu vou ver a tela de game over Nossa, a animação dele quando ele erra, mano Ok Achei bom Achei interessante Achei meio macabro Mas eu gostei Tá ótimo Tá safe Gostei A animação é diferente, pelo menos Ó, vou treinar a escadinha aqui em cima Escadinha Escadinha pra esquerda Escadinha pra derecha Escadinha pra esquerda de novo Escadinha pra derecha Miau, caralho Bota pra foder, vai Cara, eu tô apaixonado no design desse personagem Sem brincadeira É um design assim que eu acho que é um dos mais bonitos que eu já vi, tá ligado? Não tem brincadeira Música Achei Eu tô apaixonado no design desse personagem Não tem brincadeira O que é isso? Isso é o que eu faço Eu tô apaixonado no design desse personagem É uma coisa O que é o que é isso? O que é isso? É uma coisa Que coisa Você pode ser um bom desafio. As músicas estão muito legais. Esses músicas estão muito legais. Swag. Agora que eu estou vendo ali as notas. Eu não consegui ver o que estava escrito. Epic, Swag. S. Muito bom. Tô só focado aqui em fazer um perfect combo Pronto, perfecto Me dá o doce, me dá o doce, me dá o chocolate Me dá o Kit Kat, me dá tudo Yes! Eu peguei o Kit Kat Ah, é um Kit Kat mesmo Que fofo, é por isso que o nome da música é Kit Kat Então Você pegou o Kit Kat, pena que não pode ter marcas E não é divulgação de graça Vamos lá então Momster Fokker, segunda semana do bagulho Já gostei pra caralho, vamos Oh, holy shit Pô, não sabia que salsicha tava nesse mod não Vocês viram ali atrás do sofá? Vocês não viram, vocês vão ver depois Ai, caralho Rapaz, namorada Namorada Ah, você deixou seu balde na minha casa? Bip Tudo bem Ainda é cedo, então nós podemos voltar e... E... E aonde, tá ligado? Tá bom pra você? Ok, é... Balança a cabeça idiotamente, tá ligado? Olha lá, olha lá os zalsicha ali atrás Vai tomar no cu, velho Ei mamãe, nós voltamos só por um minuto O namorado esqueceu... Ah, ele esqueceu o balde de doce, eles tão pedindo doce Ah, tá ok, tá beleza Vocês dois são meio velhos para doces ou travessuras, né? Mas você sabe... Mas você quer saber? Bom Se foda Quebre mais regras Se divirta What the fuck? Oh, what? Falando nisso Vocês dois querem... Uma doçura da mamãe? Desculpa, eu não tô tancando aquele pai lá atrás O pai cachorro quente vai se fuder Bip É, só que você precisa... Só que você precisa cantar pra mim, seu idiotinha Toda porra da vez, caralho Rapaz, a mãe tá cheia de doce ali Olha aquele pai ali atrás Fazer só de boa no sofá Vai se fuder, irmão Nossa, até... Caralho, até ri aqui Desculpa, desculpa, gente Ah, mano Pô, o artista faz um bom trabalho com esses mods Eu vou fazer o quê, velho? Porra, distraio, velho Porra, velho Não pode acontecer, mano Caralho, velho Porra Porque eu adorei o design também do pai e da mãe, velho Especialmente o pai de cachorro quente Eu tô tentando focar nos sprites, gente Eu juro pra vocês que eu tô tentando focar nos sprites Nossa, eu errei de novo Não dá, não dá focar, não, gente É impossível Eu vou olhar pro pai porque talvez eu foque um pouco melhor, velho Eu não vou olhar pra esquerda, não É impossível, é impossível Cara, tá muito fofo isso aqui E a música parece meio que um remix espiritual De uma das músicas da mãe, tá ligado? Mas não sei Não sei se é só impressão minha Mas a música também tá boa Ó, tô até tocando melhor agora É por isso que o nome da música é Milkers, né Não preciso nem falar E que Milkers, hein, senhoras e senhores Que Milkers, hein Deu pra ver quem que a Girl First puxou Desculpa aí É lá, diabinho Bota pra foder O pai só curtiu Toda vez que eu me dou conta do pai, velho Não tem como, não, velho Mano, esse pai cachorro quente, velho Eu acho que eu vou colocar essa porra com foto de capa, velho Do meu canal, sem brincadeira Parabéns Foi bom pra você? Pra mim foi bom Pra mim foi ótimo Ok, segunda música Vai começar sem mais nem menos Vambora Partiu, partiu, minha nobre Ah, eu achei que ela tava meio que soltando um feitiço Mas é o microfone que tá com cores diferentes De acordo com a nota Rapaz Essa música dá pra fritar Por que tem um gatinho ali atrás na porta da prateleira, velho Não sei, mano Mas que tá bom demais, tá Tem alguma coisa no sofá Não tem do lado do pai ali? Parece uma raposinha, irmão Não consigo ver por causa da cabeça do boyfriend Mas tem tipo um Tails ali deitadinho, mano Sei lá que porra Ah, é um gatinho deitado Eu pausei pra ver, tá, gente Não queria atrapalhar a música, não Mas é que eu queria ver de fato o que que era Se você errar a nota, dá pra ver que é um gatinho deitado Ou um cachorrinho, sei lá, mano É um bichinho deitado, fofo Gostei desse rádio de 1910, ô girl Acho que foi muito bonito Como que a auréola dela tá voando? Eu não tenho que questionar isso Ela é um demônio, né Não posso questionar isso aqui, velho Então vamos lá 3, 2, 1, GO Quem fumou, mano? Ah tá, são luzes piscantes Achei que alguém tinha fumado, velho Oh Poxa, que porra é essa? Por que que os bagulho tá transparente, mano? What the fuck? Eu não tô ouvindo nada Ai, é droga, é droga, é droga Ah, essas são as luzes piscantes? Nem nada muito forte, velho Ah, agora... Ah, que legal Gostei do efeito As notas estavam transparentes Porque ainda tava abafado o som Gostei Nossa, olha essa música, mano Olha o naipe disso aqui, velho Gostei do efeito Gostei do efeito sonoro Parece que tá colocando o dedo no cu de alguém, velho Toda vez que eu fazia isso com o meu primo Eu tocava exatamente esse barulho, velho O que foi? Ai, o time da música parando Foi muito bom Apenas que essa música é queer Essa música eu queria adorar mais, velho Mas as músicas do Mod do Pico são bem curtinhas, né? Todas, né? Todas Do Mod do Pico não, né? Do Criador do Criador do Pico Bem, acho que você ainda é bom pra caralho, como sempre Qual é a ideia desse doce vaca? Você quer pilas pra aumentar o tamanho da rola? Ai, caralho Não dá, não dá, mano Aqui Eu tenho um Eu tenho uma parada especial Feito pra você Vai dar uma porra de um LSD Caralho, eu acertei Eu ia falar que vai pegar a porra de um LSD Realmente Um é um êxtase, tá ligado? O Wario êxtase É um Wariozinho É a porra de um Wario, velho Pô, eu gostei dessas telas finais, tá ligado? Pô, mas tem uma conclusão nesse mod aqui, tá ligado? Nossa, eu tô com medo de clicar nessa porra Vamos ver se tem algo no Freeplay primeiro Caralho Tem as músicas tudo aqui É, pena que não tem nenhuma música nova, infelizmente Que porra é essa, tá ligado? Ah, tá Abre o perfil dele Eu acho que não é uma boa mostrar essa página aqui, não Vocês sabem que a Newgrounds é embaçada, né? Mas enfim Pois é, esse foi o mod, senhoras e senhores Infelizmente durou pouco Mas você sabe aquele ditado, né? O que dura pouco Usa Band-Aid Então, senhoras e senhores Esse foi o mod Sunday Night Spooking, tá bom? O que vocês acharam dessa bagaceira aqui? Vocês gostaram? Vocês acharam legal? Vocês acharam lindo igual eu, tá ligado? Eu amei esse mod aqui É uma pena que ele é tão curto, tá ligado? Deveria ter, tipo, sei lá 50 semanas nessa porra aqui Ia ser maravilhoso demais Com história e tudo mais E progressão Tomara Que o cara Não deixe de atualizar esse mod E também o mod do Pico Que eu sei que tem uma atualização Que eu tenho que trazer pra vocês Mas, de qualquer maneira Acho lindo a estética Que esse cara usa nos mods E eu espero ver mais trabalho Desse cara maravilhoso aqui Que, no caso É o New War Dito isso, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse vídeo foi, de fato, bem interessante Bem peculiar, tá ligado? Então, espero que vocês tenham curtido Deixa um like se vocês gostaram aqui Se vocês ainda não deixaram E se inscrevam aqui nesse canal Eu ia falar Inscreva-se nesse vídeo É foda Vou até botar essa porra aqui Pra falar melhor Vou virar o seu madruga, tá ligado? Se inscrevam nesse canal Pra vocês não perderem nenhuma novidade São vídeos todos os dias Sobre tudo mais um pouco Especialmente Sobre Friday Night Funk Dito isso, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Eu preciso me arrumar aqui Preciso conseguir uma fantasia aqui Pro Halloween do ano que vem Tá ligado? Eu sou uma pessoa que gosta de me precipitar Desculpa, senhoras e senhores E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Um beijo Valeu, falou, até mais É nóis E... Tchau 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 Tchau